Olha, a partir de segunda-feira qualquer pessoa pode usar a conta da Celesc na compra de um novo eletrodoméstico com 50% de desconto através do programa Bônus Eficiente. Você já conhece esse programa? É desconto mesmo. Leva lá o seu eletrodoméstico antigo e ganha 50% de desconto. A rede parceira desse ano é a Colombo. Nessa edição também podem ser substituídas gratuitamente as lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas LED, mais econômicas e elas duram mais também. O consumidor pode consultar através do aplicativo Bônus Eficiente quais são as lojas mais próximas, os produtos disponíveis e também pode atualizar o cadastro para verificar se tem alguma pendência que precisa ser regularizada para poder participar desse programa Bônus Eficiente. E aí trocar o seu eletrodoméstico por um novo com descontão. É ainda economizar energia, né? Porque os novos são mais modernos, economizam energia.